Esta semana o jogador Iker Cacilhas reuniu mais uma vez colegas de trabalho e artistas do cinema e da música na chamada Partida da Esperança em Madri. O objetivo do evento foi arrecadar fundos para fomentar o emprego de jovens em situação de exclusão social. Cacilhas apareceu na partida com o rosto inchado devido a uma reação alérgica. O cantor Alejandro Sanz foi um dos convidados. A Partida da Esperança foi promovida pela Fundação do Real Madrid e pela Liga de Futebol Profissional da Espanha.